Bom pessoal, vamos dar continuidade agora e finalizar nosso trabalho. Se vocês observarem, a peça está bem alisadinha já, já está com um acabamento bem bacana. Mas na verdade, eu demonstrei isso. Acontece que o meu celular deu um apagão aqui. E aí, por isso que vocês estão vendo ela já praticamente finalizada. Mas eu vou explicar para vocês o que é que eu fiz. Vou repetir novamente, mesmo que perca um pouco dessa qualidade aqui. No ponto em que eu parei com vocês, a peça estava ainda com as marcas. Então, eu utilizei a esponja. Utilizei a esponja, umedeci um pouquinho e usei inicialmente a parte áspera. A parte áspera. Com a parte áspera, eu tirei as imperfeições mais grosseiras. As marcas. E aí, eu utilizo essa parte mais áspera aqui, que ela vai funcionar como se fosse uma lixa, né? Uma lixa. Dando um acabamento. Ótimo. Depois que eu fiz isso, eu utilizei a parte amarela. É uma esponja mais fofinha. E aí, ela dá um acabamento. Um melhor acabamento. Tirando ainda algumas marcas feitas até mesmo pela parte mais áspera. Perfeito. Depois que eu fiz isso, eu ainda posso utilizar os dedos, levemente úmidos, ó. Pra dar um... Um brilho na superfície, né? Ficar mais próximo da... Da textura de uma pele, né? Vocês percebem que as duas asas apresentam uma diferençazinha, tá? Eu não vou detalhar muito pra gente não perder tempo. Não é perder tempo, é gastar muito tempo, né? E tempo é um problema sério aqui pra gente, quando a gente tá gravando, entendeu? Então, eu acho que dá pra vocês identificarem como sendo o nariz. Pode ficar melhor que isso? Pode, muito, né? Mas nessa parte do dorso e das asas aqui, eu vou dar por acabado, tá? Nessa parte inferior aqui, ó. O que que eu fiz? Ao invés de usar a esponja, eu usei um pincel. Tirei o excesso, né? E ele levemente úmido. Eu utilizei na parte interna, né? Nas narinas. Também na parte externa, ó. Você pode utilizá-lo. Existe uma pequena diferença, né? Nas narinas. Mas a título de ilustração mesmo, pra que vocês entendam, eu não vou detalhar muito, não. Só pra vocês entenderem todas as etapas, né? Mas vocês podem, lógico, no trabalho de vocês, vocês vão deixar o mais parecido possível, né? De repente, você pode marcar ainda um pouquinho mais essa região aqui. Com essa ferramenta, ó. Então, pessoal, eu acho que o nariz é... É a parte mais fácil, né? Ó. Eu acho que o nariz é a parte mais fácil. Existem alunos que acham ele tão difícil quanto as demais partes. Mas, enfim. Consegui aqui fazer um nariz, tá? Pode sair melhor que isso. Tá bom? Mas a título de... Pra ilustrar mesmo, pra que vocês entendam as etapas, eu acho que tá ótimo. Tá bom? Dá um acabamento, né? Em toda essa região aqui. E aí, nós temos um nariz. Se comparado com a minha referência, né? É um nariz diferente, né? Ó. Nariz mais delicado. O outro é um nariz mais aquilino, né? Bem parecido com o meu, por sinal. Enfim, conseguimos modelar o nariz, tá? Essa era a proposta. Vou dar pra encerrada essa aula e vou pedir pra que vocês continuem, né? Praticando, tanto fazendo as orelhas, nariz, né? Quantas vezes tiverem de fazer, tá certo? Não tenham preguiça. Quanto mais vocês fizerem, maior será o domínio, não é? Vai chegar uma hora que vocês vão fazer isso daqui brincando, sem referência, sem nada. Entendeu? Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês aí, tá? A medida que forem fazendo os trabalhos de vocês, postem pra mim, tá bom? Mesmo o pessoal que tá mais avançado, né? Eu autorizei que eles levassem suas peças pra terminarem em casa. Postem fotos pra mim, tá certo? Porque isso depois eu repasso pra minha chefia. Tá ok? Bom, por hoje é só. Provavelmente, na semana que vem, eu ensine vocês a modelar uma boca, tá certo? E como o nariz eu acho mais fácil, eu acho a boca a parte mais difícil, tá bom? Não parece, né? Parece ser simples, né? Mas não é, eu acho que é mais difícil, porque não tem como você se basear em formas geométricas, né? Que se aproximem da forma da boca. Então, você... É mais complicado, é mais complicado. Pra mim, né? Eu acho que é mais difícil. Mas eu sei que vocês vão se dar bem, tá bom? Então, basta que tenham determinação e esforcem-se, tá ok? Gente, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e pratiquem, por favor. Não adianta você fazer um único nariz e parar por aí. Tem que praticar muito e muito, 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 muito. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.